Galerinha, tudo belezinha? Olha só, nesse Honda aqui, 1995, motor 1.5, nós vamos fazer a troca dos retentores de válvulas, da vedação de válvula. Normalmente, quando o carro tá fumando de manhã, normalmente são os retentores que estão um, dois, ou três, ou quatro ali, então você troca o kitzinho. Só que pra trocar esse kitzinho, tem dois meios, pelo menos. Na verdade, tem três, né? Um é tirar o cabeçote de fora e fazer todo o trabalho ali. Mas as duas opções que a gente tem também é o seguinte, a gente consegue com uma ferramenta especial, injetando o ar no cilindro também, pras válvulas subirem, e com uma ferramentinha especial, um encolhedor de mola, você consegue sacar a mola, mantém as válvulas pra cima e saca os vedadores e bota os novos. Muitas vezes você não tem essa ferramentinha, esse sacador e tal, o Daniel vai mostrar um macetezinho de como trocar esses vedadores também, das duas maneiras, com a ferramentinha e sem a ferramentinha. Bora lá? Então, lenha no vídeo, ó! Primeiro passo aqui é tampar os canais de lubrificação e retorno de óleo, pra que não caia a travinha que a gente vai desmontar. A gente vai busquear uma mangueira aqui pra botar pressão lá dentro, porque a hora que a gente soltar as molas, vai tirar a carga puxando a válvula pra cima. Então, a haste da válvula tende a descer lá dentro do cilindro. Com pressão lá dentro, vai empurrar a válvula contra a sede de válvula. No meu caso aqui, eu vou usar um relógio pra medivazão do cilindro, mas poderia ser direto ali a mangueira. Porque aqui a gente consegue controlar a pressão melhor. Aí, com uma extensãozinha, uma boca, eu vou apoiar aqui em cima do pratinho superior da mola e vou dar uma marteladinha aqui pra empurrar a mola e tirar a trava. Só tem que tomar cuidado pra trava não cair dentro das galerias aqui de óleo ou perder elas. Ó, uma já saiu. Saiu a outra e o conjuntinho da mola e o pratinho. Agora, com uma chavinha de fenda, a gente vem cutucando aqui com cuidado o retentor. Vem um pouquinho de cada lado. Até ele pular pra fora. Opa, pula até demais agora. Mas, então a válvula não caiu porque a gente tá colocando pressão dentro do cilindro. Agora, um macete legal é a gente pegar um copo, copo de água, de chope, aqueles mais grossinhos, né? Tirar um pedaço, cortar ele um pedacinho, que ele é bem fininho e maleável. E fazer um cônico aqui com ele. Já colocar dentro do retentor aqui, ó. Porque agora a gente coloca ele, veste ele na válvula aqui e vai empurrar pra que o lábio aqui da borrachinha de vedação do retentor não fique fora da posição. A gente pega o próprio óleo aqui, ó. Dá uma lubrificada boa. Joga lá dentro, lubrifica aqui a válvula e pressiona. Tira o plastiquinho e pressiona a válvula no lugar, o retentor no alojamento dela. Na hora de fazer a montagem, só observar o lado correto da mola. Nesse caso aqui, ele tem essas aqui mais próximas elas, mais próximos aqui, que vai lá pra parte de baixo. As travinhas já estão no lugar aqui. E aqui dá pra empurrar a mola com o dedo e empurrar as travinhas juntas. Aí ó, travou e já tá pronta essa válvula. Agora aqui no outro cilindro, só pra mostrar como que a gente pode tirar a mola também. É usando esse encolhedor de mola. A gente aperta aqui, ó, a mola já tá solta lá. E com o imã, a gente pega as travinhas ali. Antes que ela caia dentro do cabeçote. Agora é só tirar a mola. Pra montar o processo é o mesmo. É facinho também, caso tenha essa ferramenta. Bacana, né, meus amigos? Pois é, é uma dica rápida aí do Daniel, né? Mas de repente pode te ajudar aí na oficina. Trocando com a ferramentinha, encolhedorzinho de mola. E também sem, né? Aquele macetezinho lá da pancadinha ali. Então muitos de vocês são macaco velho, né? Como diz o outro, já manja, né? Então essa é mais uma dica aqui da Horágio com os automotivos. Exatamente vindo do Daniel Horágio. Chegou de bora, pessoal? Então não deixe de se inscrever no canal. Dá aquele joinha bacana. Tamo junto sempre. Semana que vem tamo de volta. Agora a gente vai pegar mais firme nos vídeos pro canal também. Porque a gente tava numa pegada de cursos, treinamento. E quase que eu não tenho tempo pra gravar conteúdos pra vocês. Mas agora a gente vai ter um tempinho a mais aí. Então bora botar conteúdos aí. Inclusive dos sensores de rotação do motor, do virabrequim. Vamos começar a fazer uma série de vídeos sobre esses sensores que eu tô devendo pra vocês. Beleza, pessoal? Forte abraço pra vocês. E eu vou pro meu treinamento. Voltar pro meu treinamento. Que hoje tem treinamento presencial aqui de alteradores pelotados. Tamo junto. Forte abraço pra vocês. Até semana que vem. Tchau. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.